Mais um ano que um grupo de homens se reúne no quarto do líder, pra falar besteira, né? Muito de silêncio, gente, porque ó, 2024, sério mesmo? E são esses tipos de comentários que afloram cada vez mais as inseguranças nas mulheres, sabe? Essa eterna comparação de que pra você ser bonito, seu corpo tem que ser assim. Gente, chega, nós não queremos perfeição, nós queremos mulheres reais, porque é isso que acontece, sabe? E o mais bizarro é que as pessoas que comentam, elas se colocam numa posição de Deus grego do Olimpo pra poder julgar todo mundo ali, sabe? Tipo, oi? Ah, não, sério, me revolta esse tipo de comentário, sabe? Eu queria saber onde que vende essa autoestima de milhões, entendeu, desse pessoal, sabe? A ponto de falar sobre a idade também. Ah, é que ela tá mais velha, já foi melhor. Oi? Queira eu que o tempo passa pra mim igual passou pra Yasmin Brunet, entendeu? Sabe, gente, é um absurdo e eles não perdoam ninguém. Então é muito triste a gente ver isso acontecendo, muito triste, muito mesmo. E mais uma vez repetindo, que isso também já aconteceu ano passado. E pra finalizar, é válido lembrar que envelhecer é um sinal que estamos vivos. E o nosso corpo passou por toda essa vida, por diversas provações e transformações com a gente, sabe? É que me revolta esse tipo de comentário, porque nós estamos tendo uma geração de pessoas que têm medo de envelhecer. Isso gera gatilhos, os comentários que foram feitos ali geram gatilhos, sabe? Nós temos pessoas com distúrbio de imagem, com distúrbios alimentares, com o uso, né, com o excesso de procedimentos estéticos pra tentar reverter o tempo. Então é muito pesado. E o que me preocupa também é que essas pessoas saem do programa como influenciadores digitais. Então prestem muita, muita atenção da maneira que vocês são influenciados. Obrigado.